Oi, eu sou a Biarante, sou atriz. Fui atriz de TV, sou atriz de TV, fiz cinema e tudo mais, mas assim, uma grande paixão é o teatro. E todos nós sabemos que, infelizmente, a cultura do teatro é um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, e quando a gente recebe apoio de parceiros como a Avianca, que nos transporta super bem ao longo das nossas viagens pelo Brasil, é um prazer, assim, é um alívio ter esse tipo de parceria. Então, muito obrigada pelo apoio à cultura. Nós todos ficamos muito felizes e muito honrados em voar com a Avianca. Super beijo e muito obrigada.